E aí, pronto para o salto? Quem que veio com você aí? A irmã? A galera aí, o paizão tá aí, ó E aí, vamos ver se você vai ser aprovado? Só não pega meus braços que eu preciso abrir o paraquedas Se você precisar melhorar a perna, eu toco aqui, ó Se eu tocar aqui, você traz mais e levanta o máximo do joelho Só riso no rosto, toca aí na bunda o tempo todo Abri o paraquedas, mão no coração Só isso, bro, tá aprovado, tem dúvida? Bom salto, meu querido, toca aí Bom salto Na hora não pode ter dúvida Valeu E aí 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 Parabéns meu querido!